A polícia investiga um roubo de aparelhos celulares que ultrapassa o valor de 100 mil reais. A polícia acredita que uma mulher de 19 anos foi a cabeça do assalto. Sávio Scarabelli está de volta com outras informações desse caso. Sávio? Pois é, Saulo. A polícia civil realizou nessa quinta-feira uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva contra uma jovem de 19 anos que é apontado como suspeita de ter roubado 24 aparelhos celulares de um estabelecimento comercial no bairro Horto, em Ipatinga, no Vale do Aço. O crime teria ocorrido no mês de fevereiro deste ano e gerado um prejuízo de cerca de 110 mil reais para a vítima. Segundo a polícia, a jovem de 19 anos teria simulado comprar um aparelho celular e ido até a loja na companhia de dois comparsas de 27 e 28 anos de idade. No estabelecimento, o trio teria surpreendido a vítima com uma arma de fogo. Essa vítima foi rendida e logo em seguida os criminosos fugiram do local levando 24 aparelhos celulares. A polícia iniciou um trabalho de investigação para poder identificar os suspeitos e localizar os envolvidos neste crime. E as investigações mostraram que pessoas nas cidades de Ipatinga, Conselheiro Pena, Ubaporanga, Belo Horizonte, Uberlândia e Timóteo teriam comprado esses aparelhos celulares roubados na cidade de Ipatinga. Inclusive, durante a operação, um aparelho celular foi recuperado pela polícia e duas pessoas foram conduzidas para a delegacia para prestar esclarecimentos. A jovem de 19 anos já se encontra presa, mas a polícia tenta ainda localizar os supostos comparsas dela, de 27 e 28 anos de idade e também localizar as outras pessoas que teriam sido enquadradas como receptadores desses aparelhos que foram roubados em Ipatinga. O caso continua sendo investigado pela polícia civil. Eu volto com você, Saulo.